Normalmente, onde são realizadas as partidas de futebol de salão? Quadra Grama Salão Quadra Qual infecção entra no organismo através de lesões na pele? Meningite Cachumba Tétano Tétano Em qual região do Brasil está localizado o rio Tietê? Nordeste Sudeste Sul Sudeste Quem perdeu a força depois que lhe cortaram o cabelo? Davi Sansão Moisés Sansão Hepatite é uma doença Na pele No coração No fígado No fígado Em que ano Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil pela primeira vez? 1930 1965 1965 1945 1930 Qual destes objetos é usado para traçar linhas retas? Compasso Lápis Régua Régua Complete o ditado popular Quem desdenha? Nada quer Quer comprar Quer comprar Nada dá Quer comprar Qual a primeira cidade do Brasil? A ter metrô? São Paulo Rio de Janeiro Brasília São Paulo São Paulo Qual é o nome do fenômeno que ocorre quando a luz do sol atravessa as rotículas de chuva? Neve Trovão Arco-íris 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 Qual destas palavras não é sinônimo de esquema? Esboço Desenho Colorido Colorido Qual o significado de sonegar? Não declarar algo Portar drogas Corrupção Não declarar algo Qual a cidade origem da banda Legião Urbana? São Paulo Rio de Janeiro Brasília Brasília Em que região brasileira fica o Agreste? Norte Nordeste Sudeste Nordeste A revolução industrial favoreceu o desenvolvimento do Capitalismo Evolucionismo Iluminismo Capitalismo Como podemos chamar uma pessoa que não tem fé? Entrêmula Incrédula Incerta Incrédula Qual é o órgão que filtra o sangue? Coração Fígado Rins Rins O que os répteis não possuem? Sistema nervoso Glândulas sudoríferas Sentido do olfato Glândulas sudoríferas Obrigado por assistir!